Entre becos e viela da favela, é a nova geração da putaria que comanda De ponta a ponta, tá bom? E é lá no Megatron que comanda a favela É o Salatiel, agora é o Megatron E o gigante de aço parando tudo Reage amor Hey DJ Leuzinho, caralho Solta o beat, tá? Faz a fila da viela pra entrar no meu barraco Faz a fila da viela pra entrar no meu barraco Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida pro Tiani do caralho Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida pro Tiani do caralho Hoje tu tá fudida pro Tiani do caralho Hoje tu tá fudida pro Tiani do caralho Vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, putiane do caralho Hoje tu tá fudida, putiane do caralho Hoje tu tá fudida, putiane do caralho Megatron, o paredão que tu respeita Megatron, o paredão que tu respeita Faz barulho as favela e balança as buceta Faz barulho as favela e balança as buceta Faz barulho as favela e balança as buceta Hoje eu vou embaçar, hoje eu vou embaçar Da ruim a ONU 12, tem buceta eu vou sarrar Hoje eu vou embaçar, hoje eu vou embaçar 17 anos no pombal, tem buceta eu vou sarrar Do ele pra 17, tem buceta eu vou sarrar 17 anos no entroporte, tem buceta eu vou sarrar Reage amor, é DJ Leuzinho, caralho Solta o bicho tá Faz a fila na viela pra entrar no meu barraco Faz a fila na viela pra entrar no meu barraco Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, putiane do caralho Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, putiane do caralho Lá vai pau, saco, pau, saco Hoje tu tá fudida, putiane do caralho Megatron, o paredão que tu respeita Faz barulho as favela e balança as buceta Hoje eu vou embaçar, hoje eu vou embaçar Da ruim a ONU 12, tem buceta eu vou sarrar Hoje eu vou embaçar, hoje eu vou embaçar 17 anos no pombal, tem buceta eu vou sarrar Do ele pra 17, tem buceta eu vou sarrar 17 anos no entroporte, tem buceta eu vou sarrar 17 anos no entroporte, tem buceta eu vou sarrar